Boa noite! Que Deus te abençoe farta e poderosamente nessa oração. Existem pessoas que estão cansadas, abatidas, preocupadas, tristes, desesperadas, agoniadas. Sim, eu entendo o que você está passando. Tem gente que está com medo, tem gente que está com incerteza, está desesperada com aquilo que pode acontecer no seu futuro, cheio de incertezas, de dúvidas, clamando a Deus, Deus, venha ao meu encontro, fala comigo, eu quero viver um algo novo, restitui, sara a minha terra, meu Deus, purifica o meu coração, eu quero ser uma pessoa melhor. Adeus esses sonhos, esses projetos que ainda não aconteceram. E Deus tem ouvido a sua oração, o seu gemido, o seu clamor. Não é coincidência, não é obra do acaso que o Senhor te trouxe aqui. Deus me levanta nessa noite, nessa hora, para te dizer que Ele te ama, que Ele te quer, que Ele não se esqueceu das suas promessas e que Ele vai te abençoar. Deus tem um plano na sua vida. Você que tem clamado, vem Senhor, vem me envolver, vem arrancar de uma vez por todas essa tristeza, essa agonia, essa dor. H estava no deserto e o deserto da vida é lugar de frustrações, decepções, apatia, tristeza, perdas, dificuldades. Nesse real momento, você está enfrentando um deserto. Você está vivendo sol escaldante, falta de alimento, falta de água, falta de Deus. Ele é o pão da vida. As águas purificadoras vêm do trono da glória do Senhor e você está sedento. Você está sedenta, mas vai vir um alívio. A cachoeira do céu vai jorrar sobre a sua vida nessa oração. Não saia desse vídeo. Fica até o final que eu quero orar junto contigo. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida. E nessa oração, o teu socorro vai chegar. A esperança da glória vai te envolver. Deus vai te iluminar. Deus vai trabalhar em seu favor. Agar estava no deserto. Se afastou do menino porque ele ia morrer. O menino está chorando. O menino está chorando. Deus está vendo o seu choro. Então Deus enviou um anjo e disse Agar, não tem é mais. O Senhor ouviu o choro do menino. E ele vai transformá-lo em uma grande nação. Eu sinto Deus me envolver. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu sinto a glória do Senhor me envolver. Deus está falando contigo. Deus conhece o seu problema. Deus vai intervir. Ele te ama. Ele te escolheu. Você é escolhida do Senhor Vaso de honra Os discípulos enfrentaram uma tempestade Eles estavam no barco Uma tempestade poderosa Quase o barco afundava Ia pique E o Senhor Jesus disse para o vento Cala-te Fica quietinho E disse para o mar Aquieta-te Bora parar com a bagunça O Senhor quando entra Ele entra para resolver Os discípulos estavam aterrados de medo Mas eles chegaram do outro lado No seu destino Quando o barco parou De repente Vem um doido Vem um maluco de pedra Vem um homem endemoniado Sujo Que vivia no cemitério No sepulcro As correntes não conseguiam Suportar, segurar ele Rejeitado pela sociedade Ele tocava o terror Naquela cidade E de repente Ele veio até o Senhor Jesus E disse Mestre O que tu vens fazer aqui? Por que você vem me atormentar? Por que você veio aqui me perturbar? Olha que interessante Quando os discípulos estavam no barco Com Jesus Os discípulos Eles falaram Quando Jesus disse para o mar e para o vento Quieta, te para Mas quem é esse Que até o mar e o vento lhe obedece? Mas o endemoniado O endemoniado sabia mais de Jesus Do que os próprios discípulos E o Senhor Jesus perguntou para ele Qual é o teu nome? E ele disse Meu nome é Legião Porque somos muitos Então o Senhor disse Não quero saber se são muitos Eu só quero que saia dele Sai dele agora Porque não importa a quantidade Maior é o Senhor que está em nós Do que aquilo que está no mundo Não importa o tamanho do problema Da diversidade Não importa que muitos estão se levantando O contrário ao propósito que Deus te entregou O Senhor vai trazer vitória O Senhor vai trazer honra Deus está na causa E agindo Deus Quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus O agir de Deus é lindo Na vida de quem ama Ele E Deus tem propósito na tua vida Quem diria Que Jesus Cristo ia enfrentar uma tempestade A incredulidade dos discípulos Ir para um sepulcro Para encontrar Com uma pessoa Que era o perigo Para a sociedade Maluco Sujo Pelado Rejeitado Sim Aquilo que é Improvável Para a sociedade Aquilo que foi Rejeitado Esquecido Humilhado Jogado ao limo Da miséria Do sofrimento São essas pessoas Que Deus se importa Você tem valor O Espírito de Deus Mora dentro De você Eu vim aqui Falar para você É contigo Que Deus fala É você que acha Que não tem mais valor Que a sua vida Não importa mais Ei Deus está dizendo Que Ele te ama E Ele te trouxe aqui Para falar com você Mudar a sua vida Te libertar Te transformar Te restaurar E te fazer Um vaso de honra Um amado Do Senhor Para todo E todo Sempre Tu és Meu Diz o Senhor Vamos falar com Deus Eu quero orar Por você Deus e Pai Nós te adoramos E te glorificamos Em nome de Jesus Pelo teu infinito amor Pela tua misericórdia Meu Deus Muito obrigado Por ter compaixão De nós E por não se esquecer Das suas promessas Eu quero Meu Deus Abençoar Essa vida Porque eu creio Que o resgate A misericórdia É o teu favor Chega na vida dele Na vida dela Nessa hora Pai Em nome de Jesus Assim como o Senhor Foi com a vida Daquele homem Rejeitado Banido Sujo Pecador Imundo Para a sociedade O Senhor Trouxe a restauração A libertação A cura O renovo O transbordar Da tua presença E ele foi um instrumento Do Senhor Para aquela aldeia Para aquela cidade Pai Restaura essa vida Transforma o seu coração Tira a aflição O medo A insegurança O pavor A tristeza Perdoa os seus pecados Traz o alívio Refrigera a sua alma Guia a vida dele Pelas veredas da justiça Por amor Do teu nome Senhor Toca com a tua presença Traz Senhor A alegria Que vem do alto O teu amor Possa envolvê-lo Agora Seja cheio Do Espírito De Deus Diga para Deus Agora Vem Eu quero viver Um algo novo Coloca aí nos comentários Deus Eu quero viver Um algo novo Deus Vem na minha vida Transforma O meu viver Transforma Senhor Esse casamento Transforma Essa casa Esse relacionamento Essa família Transforma Esse filho Meu Deus Que está perdido Envolvido Com mais amizades Pai Restaura Em nome de Jesus Essa vida econômica Financeira Material Restaura Pai querido As condições Restaura Meu Deus O corpo físico As emoções Os sentimentos Tira Meu Deus A fadiga O cansaço Essa dor Esse inchaço Meu Pai Eterno E soberano Restaura Toca Em nome de Jesus Sai problema Sai as legiões Sai toda Toda quantidade De mal Que existe Na vida dele Na vida dela De uma vez Por todas Em nome de Jesus Entenda uma coisa Não importa a tempestade Não importa a dificuldade Não importa as barreiras O Senhor vai enfrentar o que for necessário Para entrar na tua vida Para mudar a tua história Para restaurar o teu casamento Para te fazer uma pessoa feliz Para mudar a sua sorte Para te entregar a vitória Porque ele te ama Deus te ama E te quer Mais do que tudo Nessa hora Se você não é inscrito Nesse canal Já se inscreve no canal Já deixa o seu like O seu joinha O seu gostei Clica também no sininho De notificação Em todas Para você não perder Nenhuma das notificações Do Youtube Quando nós lançarmos Vídeos aqui no canal Que o Senhor Te abençoe E te guarde Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti Tenha misericórdia de ti Te dê a paz E a bênção do Altíssimo Hoje, amanhã E para todos sempre Em nome de Jesus Amém